O Rio Grande do Sul vai estar realizando o projeto Polenização, um projeto que vai envolver cerca de 150 mil hectares de soja polinizada por abelhas apis, abelha com ferrão, uma abelha que tem produzido muito mel, o Rio Grande do Sul hoje é o maior produtor de mel do Brasil, tem uma cadeia produtiva já pulgente e as abelhas tem sido considerado o ícone da sustentabilidade no mundo.